Saudações amigos, eu sou o Wakanu e hoje eu vim trazer uma rápida diferenciação para vocês sobre o quenacho peruano tomando em conta o seu diâmetro interno. Se vocês olharem para esses dois quenachos aqui, esse quenacho aqui contém o diâmetro interno tradicional de um quenacho andino, ele é bem aberto, o diâmetro interno dele. Enquanto esse aqui é uma espécie de adaptação, na verdade eu confecciono esse tipo de quenacho, o quenacho em si, só que nesse diâmetro, baseado mais ou menos na flota irlandesa e um pouco no diâmetro da flota transversa, que é ainda mais estreitinho. A ideia é que cada propriedade confira a você um determinado uso. Eu, por exemplo, gosto muito desse quenacho de diâmetro mais estreito para tocar música clássica, eu sempre digo isso, música clássica, música irlandesa, porque tem a questão da digitação, fica um pouco mais fácil e a segunda oitava você trabalha nela com um pouco mais de facilidade, tá? Ainda que em ambos os quenachos é fácil, não só possível, como fácil produzir tudo que um produz, o outro também produz, só que com algumas propriedades. Por exemplo, o quenacho andino, ele, tanto na primeira quanto na segunda oitava, ele tem um ganho de volume muito maior, tá? E o quenacho, vamos dizer assim, adaptado, esse diâmetro mais adaptado, ele vai te dar um pouco mais de facilidade para digitar e também para trabalhar na segunda oitava. Mas vamos falar da primeira oitava, por exemplo, essa música, ela é bem legal para analisar a primeira oitava do instrumento. O mesmo tema, agora no quenacho de diâmetro tradicional, é mais uma dondina. Eu não sei se na gravação dá para perceber, mas ganha bastante volume. Esse aqui, no caso, como eu falei, ele vai facilitar bastante o uso da segunda oitava. Se você for tocar, por exemplo, a parte da subida de Condor Passa, né? E aí É possível produzir o mesmo trabalho no Kenate Andino, só que ele vai ficar mais ruidoso, mais volumoso. Essa é a diferenciação entre um estilo de Kenate e outro, Kenate adaptado, que eu particularmente gosto mais de usar, e o Kenate Andino para situações de música Andina, propriamente, quando tiver de ser aplicado, ou quando for uma roda de música Andina, ou quando for para tocar na rua, por exemplo, esse Kenate é mais indicado. Agora, se você quer fazer adaptações para música clássica, para música irlandesa, se você quer trabalhar mais segunda e oitava, fazer uma música mais elevada com um estilo assim do jazz, ou de blues, para fazer, enfim, trabalhos mais saltitantes, mais performáticos, esse Kenate, geralmente, eu indico mais para quem tem essa visão. Então é isso, são esses dois instrumentos, e essa é a diferenciação que você compartilha. Tchau, tchau.